Bem, eu sou Lúcia Mascado, do Laboratório Interdisciplinar de Eletroquímica e Cerâmica, oriento no Programa de Prós-Graduação em Química da UFSCar, na área de Fisicoquímica e área de analítica. O interesse no laboratório do que a gente faz é no desenvolvimento de materiais eletródicos, tanto para caracterização como para aplicação em diversos sistemas. Então, nós somos sempre interessados na propriedade de transferência de carga desses materiais. Especificamente, o que a gente trabalha é na área de corrosão, considerando a área de corrosão, corrosão em concreto, corrosão em sistemas aquosos, corrosão em petróleo. Depois, nós trabalhamos também com o desenvolvimento de sensores eletroquímicos. Esses sensores eletroquímicos são aplicados em diferentes analitos e diferentes matrizes. Analitos como os íons metálicos, pesticidas, flavonoides e matrizes como solo, madeira, alimentos. Então, nessa parte, nós fazemos tanto o desenvolvimento como a aplicação dos sensores. A outra parte, nós trabalhamos em eletrodeposição. Eletrodeposição, nós temos basicamente duas linhas. Uma linha de eletrodeposição de semicondutores. Essa eletrodeposição de semicondutores binários ou ternários são para aplicação em dispositivos eletrônicos, dispositivos fotovoltaicos, na parte de dispositivos magnéticos, né? Por supercondutividade. Depois, nós temos a parte de eletrodeposição de metais e ligas, que tem tanto as propriedades catalíticas para a reação, por exemplo, desprendimento de hidrogênio, ou as propriedades anticorrosivas. Então, materiais para proteção contra corrosão. Dessa forma, trabalhamos também tanto com ligas binárias como ligas ternárias. Maiores informações podem ser obtidas na página do DQ, do Programa de Pós-Graduação em Química também, com um link para o Laboratório Interdisciplinar de Eletroquímica e Cerâmica, que é o LIEC. Lá vão ter todas as informações dos pesquisadores desse laboratório, a parte de infraestrutura e as linhas de pesquisa.